Fala aí, pandásticas e pandásticas, tudo bem com vocês? Pandegar Gamer aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro episódio da nossa nova série de Minecraft. Bom, eu vim aqui no início pra falar que essa daqui é a minha bonequinha do Xbox quem quiser me adicionar, tá aí, pandinha fofos 9 e eu tô com a versão 1.1.55, é que aqui não tá aparecendo, né? E eu instalei o Minecraft pela Play Store Pro, então por isso que tá um ponto certinho aqui. Bom, então vamos lá pro mundo. Bom, gente, eu já nasci e pelo que eu vi eu nasci num mundo bem legal. Deixa eu diminuir aqui um pouco porque senão vocês não vão conseguir me escutar. Bom, o mundo é bem legal, ó, é uma mistura aqui dos biomas e lá tem uma vila? Ah não, são árvores. Ai que triste. Eu já ia berrar já. Não é árvore mesmo, é. Ai, fiquei triste agora. Pegar aqui alguns equipamentos pra depois eu começar a matar as ovelhinhas pra mim conseguir carne e lã pra gente fazer aquelas famosas camas coloridas que foi adicionada nessa versão. Porque eu tô super ansiosa pra fazer essas camas. E, gente, quem me recomendou a Play Store Pro foi a minha amiga Yasmin do canal Yasmin Barros. Então vão lá, visitem o canal dela. E faz um tempo que ela não grava, mas ela vai gravar porque eu vou fazer ela gravar. Vocês vão ver só. Bom, gente, como eu tô postando esse vídeo no dia dos namorados, então feliz dia dos namorados pra quem namora. né, gente? Desculpa o áudio, é que a TV tava ligada e tal, e aí eu fui desligar. Bom, é, eu acho que aqui de madeira, por início, tá bom. Fazer aqui, eu vou transformar tudo em madeira. Fazer aqui uma crafting table e alguns gravetos. E vou colocar a crafting table bem aqui, bem no centro. Fazer uma espada, uma picareta, isso daqui, por enquanto só. Ah, e um baú, né, porque é sempre bom ter um baúzinho aqui. Pro baúzinho, a gente guarda os itens que a gente não tá usando no momento, né? E é isso que a gente vai usar por enquanto. Eu estou vendo uma ovelha, então eu vou matar ela, né? Porque, desculpa ovelha, coitada. Gente, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, então, se eu estiver meio fraca, eu não estiver conseguindo jogar direito por causa disso. Porque faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, muito tempo mesmo. Então, eu não lembro muito dos controles e tals, mas a gente aprende de novo. Já conseguimos uma lã, precisamos de mais duas. Que triste. Bom, eu não sei ainda em que dos lugares eu vou construir minha casa. Eu vou lá pegar aquele porquinho. Porque, como eu corro muito aqui, então vai ser facinho acabar a minha fome. Ficar com fome. Então, vamos matar aqui o porquinho. Desculpa, porquinho. Vamos ver se lá tem uma vila, gente. Eu tô com o pé atrás que lá tem uma vila. Só que eu acho que não tem. Ali, mais uma ovelha. Tem que tomar cuidado pra mim não me perder. Olha, tem um laguinho e um pântano ali. Ai, que legal! Nossa, meu, que da hora. Isso não é um buraco não, né? Ah, tá. Pronto, temos mais uma lã e com só mais uma a gente já consegue, né? Ai, eu caí num buraco. Uma caverna. Depois a gente explora ela. Vou matar aqui também uma galinha. Desculpa, galinha. Coitada, galinha. A gente tem a dó de fazer isso com os bichinhos, mas... Fazer o quê? Ai, um cavalinho! Que bonitinho! Gente, cheguei aqui. E a última ovelha pra gente conseguir fazer uma cama. E pra início eu vou deixar a cama amarelinha lá. Pegar o corante e deixar a cama amarela. Pegar aqui uma florzinha. Amarela. E vamos fazer a cama. Gente, peguei aqui os ingredientes. Agora... Agora eu vou fazer aqui uma cama. E a gente precisa de um corante. E como é que transforma isso em corante? Tem... Dente de leão não é transformável em corante? Isso é impossível! Não? Claro que é transformado em corante, gente. Não tem nem como. Claro que é. Como não pode ser? Como que faz corante? Ai, gente. Então, por enquanto, vai ser essa daqui mesmo. A branquinha, que já é diferente. Ó, pronto. Bom, gente. Esse foi o episódio. No próximo a nossa casa vai estar construída. E eu vou tentar pintar essa cama. Então é isso. Um beijo e tchau! Tchau!